E nesse vídeo, o review do lançamento Amazfit T-Rex Pro A evolução direta do T-Rex, um smartwatch que promete trazer aí uma robustez muito grande Ele traz também a certificação militar Vamos ver se ele ficou melhor que o modelo anterior E se é um modelo interessante para quem busca um smartwatch com esse perfil Chega de enrolação e vamos lá para o review do T-Rex Pro Então está aí o smartwatch Amazfit T-Rex Pro Já trouxe para vocês o review do T-Rex há mais de um ano atrás, um ano atrás, algo assim E esse daqui é a evolução daquele modelo Vamos ver tudo o que ele tem a oferecer Na descrição vai ter o link para quem quiser comprar Você pode comprar no boleto, no cartão, em várias vezes sem juros Tem também os links dos meus grupos no Telegram Tem grupo com cupons de desconto, promoções e smartwatch Fora vários cupons de desconto que você encontra aí embaixo Enfim, vamos lá, vou deixar o smartwatch aqui de lado Já vamos ao encontro dele, que é o que interessa Mas rapidinho a caixa aqui para vocês terem uma noção do que vem dentro Então tem aqui o Amazfit T-Rex com relevo Aqui na imagem do produto também tem um relevo É um produto muito interessante porque ele tem algumas coisas bem diferentes Como a certificação 10 ATM, então até 100 metros de profundidade É um smartwatch realmente muito interessante Ele tem a certificação militar Para quem não sabe, no caso desse modelo aqui Ele resiste até 70 graus e até menos 40 graus Então é muito bacana Tela AMOLED, tem o leitor de oxímetro Mais sem módulos de atividade física A bateria dura pra caramba Depois eu comento a questão da bateria A certificação militar que eu acabei de comentar Essa certificação aqui, 810G GPS com uma precisão muito boa Depois eu mostro as configurações de GPS que esse smartwatch tem também A certificação 10 ATM que eu falei agora há pouco Barômetro, tem bússola, enfim, bastante coisa E aqui atrás algumas informações técnicas Ele já vem com o Bluetooth 5.0 Bom, dentro da caixa vem outra caixa Padrão Amazfit Bem resistente com o logo aqui da marca O legal é que as caixas agora Elas não vêm com aquele lacre Nessa parte aqui Então fica aquela coisa rasgada Que parece que está estragada Vem com plástico em volta da caixa Então isso é bem melhor E também garante que ninguém mexeu aí No seu smartwatch Eu prefiro assim Dentro daquele sistema Lego Vamos dizer assim Tem aquele encaixe aqui no meio Acho bem bacana Aqui nesse lado você tem O manual Que é gigante como sempre aí na Amazfit E desse outro lado tem o carregador Que é padrão agora da Amazfit Na linha inteira O mesmo carregador para todos os smartwatches Você pega esse smartwatch aqui Você pega o BPU É o mesmo carregador Você pega o GTS2, GTR2 É o mesmo carregador Então para a marca isso faz sentido Porque ela economiza uma grana Aí ela não precisa desenvolver um carregador Para cada modelo Que acaba saindo mais caro Enfim, então está aqui O modelo Ele é muito parecido mesmo com o modelo anterior Em termos visuais realmente não tem tanta diferença E isso faz sentido Porque provavelmente o modelo anterior foi bem aceito O visual foi bem aceito Então não faz sentido mudar drasticamente Claro, deve ter um detalhezinho ou outro que muda Mas no geral é muito parecido Beleza? Tanto que nem é chamado de Amazfit Rex 2 É o Pro Como se fosse uma versão realmente melhorada Daquele outro modelo Enfim, então agora você tem aqui Um smartwatch com mais de 100 modos de atividade física Que o primeiro modelo nem passava perto disso Você tem a certificação 10 ATM Então ele realmente está absurdo Fora isso, você tem aqui uma tela AMOLED de 1.3 Que para um smartwatch redondo não é um tamanho bom Uma tela de um tamanho bacana Tela AMOLED com recursos que a tela fica acesa o tempo todo Vocês estão vendo aqui Segue a watch face que você está utilizando Então dependendo da watch face que você está utilizando Ele gera uma tela de bloqueio diferente Tem o brilho automático Então bem bacana É um smartwatch muito, mas muito robusto Extremamente robusto Então ele não é só bom para temperaturas altas e baixas Se você der uma pancada nele e quer esbarrar em algum lugar Ele é muito resistente Então para quem vai para o meio do mato Quem vai fazer algo radical Ele aguenta a pancada Para quem é desastrado também Não cuida muito do smartwatch Não porque não quer, mas porque realmente é desastrado Tem que roscar a palavra aqui É também uma boa opção Então um smartwatch bem resistente O legal é que ele tem botões que cada um tem uma função Então tem aqui o botão de subir o menu Botão de descer o menu Botão de selecionar a função E o botão de voltar Isso aqui é interessante para quando está na água, por exemplo O touch às vezes não fica muito preciso Então você consegue ir selecionando as funções Por aqui, olha que legal Posso descer o menu, subir o menu por aqui Posso voltar Posso selecionar a função por aqui O GPS é a internação Então isso realmente para, em certas ocasiões, facilita bastante a vida É um recurso bem legal Aqui você tem os parafusos da pulseira Para remover Bem bonitos os parafusos Olha como é robusto É um plástico aqui muito resistente Um material muito resistente Na parte de baixo então Você tem o carregamento magnético Padrão da marca toda, como eu já falei Aqui os parafusos bem legais também Um plástico texturizado bem agradável Sensor de batimento com oxímetro A pulseira Ela é bem maleável É uma característica dessa linha T-Rex Super maleável Então para você que vai ficar muitos dias usando o smartwatch É perfeita Ela não incomoda Muito legal Tem aqui um passador único Mas bem grande Em cima tem uma textura diferente Bem agradável O fecho não é de metal É de plástico Mas para a proposta do smartwatch é isso mesmo Para ficar mais leve Então quanto mais leve o smartwatch desse melhor Como eu falei A pessoa vai fazer um suporte radical Vai ficar vários dias usando o smartwatch Então ele tem que ser confortável Tem que ser leve Não adianta ser um smartwatch cheio de metal Cheio de coisa que vai incomodar Então para a proposta Tá beleza Tem aqui esses parafusos também na parte de cima Talvez esqueci de comentar Bem bonito também Passa a sensação de robustez Show de bola Bom, agora com o T-Rex Pro no pulso É um smartwatch realmente interessante Quando você coloca ele no pulso Porque é aquilo que eu falei É um smartwatch feito para ser confortável Porque a pessoa vai utilizar muitos dias seguidos Não pode ser algo que fica incomodando Ele não é tão, tão leve assim Como você pode imaginar Talvez, já que é um smartwatch Como eu falei para você ficar tanto tempo Mas é um peso bem ok Bem agradável De momento Quando você coloca ele Você acha ok, legal E conforme você vai usando Você nem percebe que o smartwatch está ali Então ele é muito bem projetado nesse quesito É um conforto bem legal Uma ergonomia bacana também Tem um encaixe bom no pulso E o legal é essa pulseira Que ela é muito flexível Então ela vai se adaptando ao seu pulso Então é um smartwatch realmente que promete algo E cumpre isso Na questão da tela É uma tela com uma resolução muito boa Não é a melhor tela da Maze Fit que eu já vi Não é a melhor tela AMOLED Também não é pior Está na média É uma tela legal Uma tela boa Para você ter aí um smartwatch dessa categoria Com uma tela AMOLED É uma opção legal A tela não me impressionou Mas também não foi uma decepção Uma tela boa Uma tela agradável para o dia a dia Com vários recursos como já falei Brilho automático Você tem um excelente ângulo de visão Uma tela com o recurso que ela vai crescer o tempo todo Então é um recurso que eu gosto bastante No geral o smartwatch agrada muito Nesses três quesitos Que eu comentei Bom, vamos lá para o sistema Eu esperava que o sistema dele fosse exatamente igual Ao sistema NU que vem aí na linha GTS2 E assim vai Mas não Ele parece muito com o sistema anterior Do T-Rex Só que melhorado Com mais funções Com um layout mais organizado Mais bonito E talvez faça sentido para esse modelo Esse sistema Porque ele passa Essa sensação de ser mais robusto O layout dele Os ícones Tem essa sensação Ou pelo menos me passam essa sensação No geral o sistema é legal Eu gostei Então você arrasta para baixo Aqui tem vários atalhos rápidos Tem ali também a informação do dia A bateria A previsão do tempo Um monte de coisinha ali em cima Você tem aqui também A lanterna Para uma emergência É ótimo Aqui o brilho automático Eu falei Opa, quero que continue com o brilho automático Show Você tem aqui A opção de encontrar O seu smartphone Tem aqui o modo Noturno Para você não receber notificações Ficar de boa Aqui o modo De economia de energia Bateria está no final Você ativa esse modo aí O modo teatro Para quando você vai Obviamente no teatro No cinema Para ficar incomodando Para receber notificações E as configurações Daqui a pouco eu mostro para vocês Para cima aqui você tem Os cards Várias funções rápidas Então ele vai dar um resumo Principalmente da parte Da atividade física Aplicativo pai Aplicativo aqui de Resumo do dia a dia O pai vai dar nota Para a sua atividade Tem aqui a previsão do tempo Batimento cardíaco O oxímetro E você pode dar um toque aqui E personalizar essa lista Colocar mais funções Que você quiser Então você vem aqui E adiciona outras funções Último treino Passos Vou colocar aqui Passos Por exemplo Passos Mais Beleza Então você pode colocar As funções Que você achar Mais interessante Nesse menu Segura apertado Você consegue baixar Baixar não Mudar as watch faces Claro Dá para baixar um monte De watch faces Lá pelo app Várias aqui São personalizáveis Então você pode Colocar aí Recursos que você Achar interessante Então na parte De watch faces Não é nada Inacreditável Mas ele é bom Tem boas opções Dá para baixar Várias coisas Lá pelo app Então quanto a isso É bem tranquilo Para cá Você tem As notificações Então tem aqui Notificação do YouTube Infelizmente Ele não mostra O ícone do YouTube Mas você sabe O que é o YouTube Tá Deixa eu ver se tem Uma outra notificação Além do YouTube Aqui Ó Do WhatsApp Bem bacana Mostra certinho ali O ícone do WhatsApp O grupo Então É um sistema De notificações Bem legal Não é o melhor do mundo Mas É um bom sistema De notificações Ok Então Para esse lado Você vai ter acesso A todas as funções Que ele deu um nome Ele ia aplicar Ficou bem estranho Mas tudo bem Deixa eu voltar aqui Então no começo Aqui você vai ter Deixa eu voltar Para o começo Ele fica dando Um loop infinito Aqui Ó Aplicativo Pai Que pode dar nota Para a sua atividade diária Show de bola O aplicativo De batimento cardíaco Tá Depois eu faço Um teste Para vocês O oxímetro Show de bola Em dias de pandemia É um recurso Muito interessante Os modos De atividade física São mais de 100 modos Realmente Ele é muito completo Olha que legal Tem muita coisa Para qualquer tipo De atividade física Você pensar Ele suporta Essa atividade física E ali tem os principais E você vem aqui em mais E ele tem as subcategorias É realmente muito completo Um dos mais completos Do mercado É sensacional Esportes de inverno Então você vê aqui Tem os vários esportes De inverno Outros Pular corda Tem até a opção ali Para quem pilota um carro Sei lá O cara faz um track day Tem a opção ali Box Então é um smartwatch Muito completo Muito completo mesmo Tem aqui a opção De editar a lista Então você coloca A ordem que você quiser Você remove a função Coloca a função Que você quiser Enfim Registro de treino O que aconteceu No seu treino Diariamente Ele vai te dar Informação O status do treino O aplicativo de estresse Obviamente Para medir seu estresse diário Então isso que é interessante Às vezes a pessoa Tem algum problema De saúde Sei lá Uma dor de cabeça Constante Não sabe o que é Estresse E aí Com esse recurso Você consegue identificar O que está acontecendo Às vezes Teve um pico de estresse Num x horário do dia Você identifica O que está acontecendo Naquele horário E você tenta evitar Esse tipo de coisa Que está acontecendo Naquele horário E aí você diminui A dor de cabeça Ou acaba com ela E assim vai Então é um recurso interessante Meta de atividade Seria os passos Do dia a dia E tudo mais Aplicativo tempo Obviamente Para visão do tempo E várias informações Do tempo Bem legal Eu gosto bastante Do botão voltar Que facilita a vida Às vezes você quer Arrastar aqui Ele não responde imediato Você pega no lado errado No ponto errado O alarme Aquela coisa de sempre O legal é que está configurado Pelo próprio smartwatch A booster Que você tem que fazer A calibração Antes de poder usar É bem simples A calibração O barômetro Então tem várias informações Ótimas Para quando você está Em uma aventura radical Vamos dizer assim Timer Pode criar ali Seu timer também Cronômetro Que mais Eventos Você pode configurar Lá pelo seu celular O evento No app zip E aí ele te lembra Do evento Você tem aqui Música Infelizmente ele não tem Memória interna Então você controla Apenas a música Do seu celular Spotify Deezer O que for Que você tem lá No seu celular A opção aqui De encontrar Seu smartphone Opa Aqui as notificações Que eu já mostrei para vocês E por último Mas não é mais importante As configurações Então você tem aqui A parte de trocar O watch face Você tem o modo Não perturbe Então você configura ali Programação não perturbe Então a partir de tal horário A tal horário Ele vai ficar assim Manda notificações E tal Preferências Início rápido Então o botão Início rápido Você escolhe o que você quer Treino Frequência Ele está nesse botão select Quando você aperta O botão select Ele inicia Esse menu Treino Mas eu posso colocar aqui Outra opção música Eventos Ou o que for Eu acho que treino É a melhor opção Para esse botão Por isso que já vem assim Brilho da tela Automático Eu já mostrei para vocês Desligamento automático Pode colocar até 30 segundos Você tem aqui O recurso da tela Sempre ativada Tá E tem aqui O estilo Do marcador Para seguir a watch face E tem aqui O período Ele tem O modo inteligente Muito legal Então ele identifica Que você está usando o smartwatch Ele deixa a tela ativada Tirou o smartwatch Do pulso Deixou em cima da mesa Ele vê que você não está usando mais Ele desativa esse recurso Então você economiza a bateria Despertar ou levantar o pulso Aquela coisa de sempre Para ativar a tela Quando você levanta o pulso O GPS Eu escolhi para vocês Mas já chego lá Vibração Então você coloca a vibração Ou tira Quando recebe chamada Você ativa a vibração E notificações também Não dá para atender a chamada Mas ele mostra Quem está te chamando Dá para recusar a chamada GPS Você tem aqui O serviço de posicionamento Você pode escolher Tem três opções Tem ali o Galileu Enfim BDS Então show de bola Voltando aqui Você tem O recurso Que eu acho muito legal Que ele identifica O treino que você está fazendo E ele inicia automaticamente Esse treino para você Então isso é bem interessante E sistema A coisa de sempre Resetar Iniciar E tudo mais Enfim No geral É um smartwatch Muito completo É um sistema Que te entrega Muitas funções Te entrega Muitos recursos E com certeza O grande destaque Desse smartwatch É a certificação dele 10 ATM Certificação militar Sem modos E atividade física É realmente um smartwatch Muito top Para quem quer Praticar atividade física Seja uma atividade física radical Já que ele realmente aguenta E coisas do dia a dia Uma academia Sei lá Um crossfit Musculação O que for Ele dá conta Ele é muito completo Para quem quer É um smartwatch Para atividade física Show de bola Bom, está aqui o app dele Que é o mesmo app A linha toda O app Zip Você tem aqui A loja Para poder baixar As watch faces Então Tem bastante coisa Bastante opção Show de bola O legal Que a Apple Que a Easy Fit A Xiaomi Deixou tudo padrão Agora A loja é padrão Para todos os smartwatches Então isso é legal Você tem aqui Notificações E lembrei-se Ele está atualizando o GPS E não deixa eu mexer Mas aqui você consegue Basicamente Escolher as notificações Que você vai receber WhatsApp Facebook Instagram E assim vai Então está aqui Chamada recebida Então ele vai te alertar Da chamada Alerta de apps Como comentei E se algum app Que você utiliza Não está aqui Você escolhe a opção Lá embaixo Outros SMS E-mail Enfim Monitoramento da saúde Que está bem avançado Hoje na linha Maze Fit Então você tem aqui O monitoramento Do batimento cardíaco 24 horas por dia Do sono Monitoramento avançado Monitoramento do estresse Então ele te entrega Muito recurso legal Configurações do relógio Aqui você configura O brilho O idioma Então configurações Que você tinha apenas No smartwatch Antigamente Agora o app Também te dá Essas opções Aqui configurações De treino Bom, além disso Você tem a configuração Aqui de agendamento Seria os eventos O tempo Despertador Aqui apps No caso As funções Que você quer Ali na ordem Então por exemplo Eu quero o app De música Posso vir aqui E seguro apertado E subo ele Então eu salvo Já aparece lá Na ordem Que eu coloquei Então isso é bem bacana Você pode personalizar O layout Da forma que você achar melhor Aqui para encontrar Esse smartphone E aqui algumas configurações Mais avançadas E tal Então é um smartwatch Que em termos de configurações No app Está bem servido A gente entrega bastante coisa Bom, vamos lá Para o teste De batimento cardíaco Esse teste aqui é mais Por padrão mesmo Aqui Porque é um smartwatch Que sim Traz um bom sensor De batimento Você pode confiar Tranquilamente Pode fazer aí A sua atividade física Pode monitorar O seu sono Ou o que for Que ele consegue Te dar uma precisão legal De batimento Então quanto a isso É bem tranquilo Eu estou hoje Bem de boa Bem tranquilo Um pouco mais agitado Por causa da gravação Estou gravando Fica um pouco mais agitado Então é essa média 70 batimentos Mais ou menos Quando eu estou bem Bem de boa mesmo No PC Trabalhando Sem fazer muita coisa Fica na casa 60, 65 Então mostra Que o smartwatch Sim traz um bom resultado Além disso Esse bom sensor de batimento Interfere também No estresse Ele consegue ter aí Uma boa precisão No nível de estresse Saber se você realmente Está estressado Ou não Fora isso O smartwatch Também te oferece aqui O oxímetro Que como falei Em dias de pandemia É um recurso Muito interessante É um recurso aí Que Posso dizer assim Salve até vidas Se você saber Como é que está O seu oxigênio No sangue Nesses dias É muito importante Então é um recurso Que eu recomendo O legal É que ele já faz Medição do batimento Junto Então ele dá O resultado do oxímetro Já já E enquanto isso Vai mostrando O batimento Para você Então você faz Os dois testes Ao mesmo tempo O bom é ficar quieto O bom é não ficar Mexendo o braço Estou fazendo um teste De uma forma errada Mas enfim Dá para ter uma noção De o que está acontecendo 93 Acima de 90 É ok O bom mesmo É na casa Os 95 Então o bom Nesse caso É fazer um teste De novo Mas 93 ainda É ok Você não está Passando mal Ou nada do tipo Então um recurso Bem interessante Oxímetro E batimento cardíaco Com boa precisão Bom na questão Da bateria e certificação A certificação Já comentei várias vezes 10 ATM Então pode nadar à vontade É um smartwatch Muito resistente Então como ele resiste A altas temperaturas E baixíssimas temperaturas Sinceramente não importa Muito a temperatura da água Então você pode entrar E ficar à vontade Na questão Da bateria É um smartwatch Que dura até 18 dias Num uso normal É muita bateria Realmente 9 dias Num uso intenso Que você vai usar O GPS Algumas vezes No dia E assim vai E se você usar O GPS constantemente Ele dura até 40 horas Então é bastante coisa É um smartwatch Muito bom de bateria Enfim Está aí o T-Rex Pro Basicamente uma evolução Do T-Rex anterior Ele te oferece Muita coisa Muita bateria Muitos modos De atividade física Certificação muito top Na 10 ATM Certificação militar Acabamento de primeira Tudo muito bem construído Tudo bem encaixado Com uma resistência Acima da média Muito top mesmo Então para quem Precisa de um smartwatch Nessa proposta É uma bela opção E recomendo Sem dúvida alguma Gostei muito Smartwatch aprovado Sem dúvida alguma Se fosse dar uma nota Para ele Com certeza seria Um 8,5 Uma nota muito boa Ele só não tem uma nota maior Porque na minha opinião Falta uma memória interna Poderia ter uma memória interna Para músicas Eu acho que faltou isso De resto ele está Muito completo mesmo Beleza? Na descrição Vai ter o link Para quem quiser comprar Você pode comprar No boleto Cartão em várias vezes Sem juros Tem também os links Dos meus grupos No Telegram Para quem quiser participar Fora vários cupons De desconto Embaixo Para você aproveitar Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo review Um grande abraço E aí E aí